Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Caduzeira, continuando mais um gameplay de Crash Bash. Vamos para o último boss do segundo estágio, Birminator. Regras, Birminator, acabe com o boss polar e sua trupe para sua trupe de ursos mecânicos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tudo do gobezo de novo? Caramba. Ah, será que eu não posso ficar na frente desse míssil e jogar no Birminator? Tommy Birminator, você merece. Ah, ele sempre vai mirar ali, beleza. Não é onde eu estou, mas ele sempre vai mirar ali. O ruim é que eu preciso me defender. Eu não posso simplesmente atacar, eu tenho que me defender, entendeu? Sucumba! O quê? O quê? Não foi no Birminator, o que é isto? Como assim, cara? Eu não acertei o Birminator. Tá, o que ele quer que eu faça? Ah, tá. Ah, eu queria que um acertasse o outro, mas não deu. Eu não sei se eu jogo para atacar ou se eu jogo para me defender, sabe? Tome! Sucumba! É, é isto mesmo, Birminator. Receba um laser. Um laser. Onde é que vai cair isso? Ai, minha nossa. Ah, não. Três. Isso é sacasagem. Eu vou jogar na defensiva. Eu vou jogar na defensiva. Caramba. Que boyzinho chato, hein? Vou jogar na defensiva. Tipo, eu falo que vou jogar na defensiva e, tipo, empurro os ursos para o chão, né? Sucumba, Birminator. Você deitou, americanas, arrasta para cima. Birminator, você não é ninguém, cara. Ah, meu amigo. Cara, vamos lá. Vamos lá para o próximo estágio. Warp 1, 3. Olha só que maneiro. Que cenário maneiro. Caramba, que massa para caracas. Massa para dedéu. E sabe que também é massa para dedéu? Se apertar aí o dedão no like, pô. É, que isso, pô. No like, comentar que jogo você quer ver aqui no canal de Play 1 e se inscrever. Então é isso aí, pessoal. Vamos para Melt Panic. Opa. Então vamos lá. Melt Panic. Regras. É... Dê um dash nos inimigos para jogar eles fora do cubo do gelo. Tomar cuidado com o Uka Uka. E ganha sendo o último a permanecer em pé. Olha o Uka Uka. É só para tomar cuidado mesmo? Ah, sim. O Uka Uka é do mal, né, cara? O Uka Uka, ele só dá coisa ruim. É. O Uka Uka dá coisa ruim até para os que são deles, né? Porque esse aí é tipo o exército do Uka Uka. Ele está dando coisa ruim, tá ligado? É isso aí. Aí, ó. Tchau. Olha só. Ele dá um laser mesmo. Tipo, ele joga um laser e ele... Tipo, ele joga um laser e ele destrói o gelo, né, cara? Potente demais, mano. Ó. Olha aí, ó. Olha só. Nossa, o Uka Uka é do mal. Nossa, ele vai derretendo o gelo. Não está nem aí, ó. Ah, ganhei. 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 Pô, você vai repetir ganhei quantas vezes. Ganhei. Peguei essa, né, porque eu tenho que ganhar três seguidas. Quer dizer, tenho que ganhar três. Vamos embora. Que musiquinha massa. Ó. É isso aí. Olha aí. Tanto de brincadeira. Joguei fora, cara. Olha ali, ó. Nossa, o Uka Uka é super meu amigo, mano. Eu simplesmente luro os inimigos pra passar no Uka Uka. Quer dizer, eu não fiz isso por querer, mas acabei lurando. E é uma baita de uma estratégia, acho. Tem que usar o mal a seu favor. Tem que usar o boneco que dá coisa massa a seu favor, né? A meu favor, no caso. Opa! Eita. É, esse caso não me ajudou muito. Carlos ganhou. Cal, né? Ai, ai, ai. Agora ele não pode ganhar dessa vez. Vou jogar mais uma defensiva. Vamos ver. Ó. O calvo de cria virou uma bola de neve. Ah. Nossa. Ganhou uma máquina. Nossa, uma máquina me salvou. Legal. Caramba, um ainda é a bola de neve que ela leva os outros também. Coisa boa, né? Tá disputado. Tá disputado o negócio, meu querido. Ah. Oh, no. Ah, não. Se cair sinu no poala ia ser bom demais, pô. Olha ali. O poala caiu. Vamos jogar o que eu sei aqui. Ah. Não sabe jogar nada. Resumo. Nossa, ninguém pode ganhar. Só o calvo. Pode ver. Caramba, mano. 3, 2, 1. Go. Ah, eu morri. Que chance que isso tem de acontecer. Caramba. Que chance que isso tem de acontecer, mano. O calvo ganhou. Olha só a situação que aconteceu isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, cara. E aí, se eu não vim, ele não vai? É. Ó. Esperei. E fui. Gratificados. Nossa, que pegado que foi isso aqui. Então é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui e até a próxima Curta, se inscreva Pra não perder nenhuma notificação Nenhum vídeo do canal e comenta aqui embaixo Que jogo de Play 1 você quer ver aqui no canal Um abraço de Cardozeira e valeu Curta, se inscreva e ative o sininho Para apoiar o canal Tchau